Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminhonista, meu nome é D'Arpoel. Ora bem, hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto, são 4 da manhã. Tinha de tentar arrancar agora, começar mais um dia, mais uma jornada. Este indivíduo vinha com uma pressa do caralho, se eu parei, ele parou também, vai entender. Vê um gajo a sair, começou a acelerar, e a gente a ver a cabine a levantar, a acelerar, estão a ver ideia? Quando vocês estão a olhar para o caminhão e tu vê que a cabine levanta, porque o indivíduo está a acelerar. Enfim, é triste, é triste. Ai, 4 da manhã, vamos embora. Temos uma descarga para fazer lá em Santander, estamos a 413 km daqui, é já aqui ao ar, vai dar 5 horas e 20 de condução. A gente deve chegar ao cliente lá para volta das 10 e qualquer coisa. Este serviço é para uma empresa, que eu detesto esta empresa, não gosto de nada. Estive lá uma vez a carregar, que é aqui perto, é aqui do lado, é aqui, há 2 km, aqui de onde estou. Não vou dizer o nome da empresa, não interessa, mas eu detesto a ir. Não só quando eu lá fui a carregar, havia lá uns indivíduos muito arregantes a falar para mim, mas mesmo arregantes, vocês ainda estão bem a ver o filme. Eu a carregar e o indivíduo a falar como se fosse o meu dono, vão ver a ideia? E além de a carga ser mal carregada, mal organizada, na parte de trás da carga, meteram para lá caixas à mão até o teto, em que estava a carga até o teto. E a dizerem para mim, mas faz atenção, esta caixa é para o cliente tal, esta caixa é para o cliente tal. Como se ele a pensar, que eu estava a tomar atenção à merda que eu estava a dizer, porque, por exemplo, um cliente à frente, tem 2 paletes à frente, mas tem 3 caixas lá atrás, e depois o filho da puta do motorista tem que ir lá atrás procurando onde está a puta da caixa, estão a ver a chegada? É esse tipo de merdas, mas eu não fiz a carga carga, eu só carreguei, e na altura disse-lhe, mete como queiras. Mas dá-me atenção, hostia, que na faca, eu tinha que olhar para ele e dizer-lhe, chefe, não grite para mim que eu sou sensível. E o gajo ficou olhar para mim muito a sério, só lhe disse-lhe, não grite para mim que eu sou sensível. Eu já estava com uma vontade de lhe dar um gestor no meio do focinho, que filha da mãe mal educado. Claro que, eles são clientes aqui, o meu patrão faz serviço para eles há muito tempo, eu chego ao escritório, larguei aquele bloco, mas eu disse ao escritório, pá, não me mandem fazer serviço para este tipo, e vi que isto vai dar mal. O gajo é muito mal educado, muito prepotente, e tem uma maneira muito agressiva de falar, e eu não consigo lidar com isso. E eu estou-lhe com mais cabinho. Agora ontem disseram que era para fazer esta carga, e eu claro, já fiquei meio nervoso, porque eu não quero fazer serviços para esta empresa. Há colegas meus que vão para Portugal, com 5 e 6 cargas deste cliente, mano, ninguém fala bem, é tudo mal organizado, é tipo um cliente está à frente, o outro atrás, após tens de tirar as aulas de cima para poder chegar às aulas de baixo, porque é aquele cliente que tem que ser primeiro, como se já não bastasse essa falta de organização toda e estupidez, o gajo do escritório daqui, está constantemente a ligar para o motorista, perguntar, e tens de catar, e tens de catar, não, 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 tem que ser feito hoje, entendê? Esse tipo de merdas assim, porque eu tenho aqui, tem um companheiro meu aqui na empresa que já faz serviço para esses gajos há não sei quantos anos, e ele gosta do serviço, mas ele diz que lidar com eles é muito difícil. Os outros que vêm para aqui de vez em quando fazer serviço para esta empresa, toda a gente reclama de touro, inclusive tem vários portugueses e espanhóis que vieram, fizeram uma viagem para este cliente e foram a ser embora da empresa. Quer dizer, eles foram a ser embora, nem foi por causa da minha empresa ter feito algum problema, foi que eles não gostaram de trabalhar com este cliente, então vocês estão a ver, é a minha marca merda isso. Mas, eu estou a fazer esta carga porque é pouca coisa, é só no estrado, só tem o estrado e é a carga direta para Santander, é chegar lá, descargar o cliente e já está, porque lá, se é assim não tem problema, porque eu digo-vos uma coisa, meus amigos, pode ficar aqui registrado, trabalho para a Golgothrans e gosto de estar aqui, não é perfeito, ninguém é, eu gosto de estar aqui, estou acomodado, estou habituado ao serviço, sei como é que as coisas funcionam, eu gosto de estar aqui, mas, se amanhã ou depois, porque temosia, eu prefiro perder o trabalho, do que agarrar um camião, com 5 ou 6 descargas em Portugal, para esta empresa aqui, eu prefiro perder o trabalho, olha aquilo que eu te digo, se um dia vierem com a temosia para cima de mim, eu posso até carregar, porque estou aqui, porque não quer ficar a pé, mas daqui vou direitão a Alain, que é no caminho para Portugal, e deixo o caminhão e vou embora para casa, e acaba-se o trabalho que não é com a empresa, eu prefiro perder o meu trabalho desta empresa, do que fazer o serviço para este cliente, de tão merda que ele é, só para vocês terem uma ideia, mas graças a Deus, isso não é serviço para mim, isso é serviço do que o Salvo faz, o Nacional e o Ibérico, até eles que se entendam, eu para mim, esqueçam, mas é isso, coisas boas, hoje é quinta-feira, coisas más, como sempre, vou ter que trabalhar até o último minuto, das férias, para ir de férias, tenho que ir até o último minuto, mas é o Ibérico, faz parte do serviço, não é, já no Natal, eu parei no dia 22, e cheguei ao estaleiro, já estava lá toda a gente pronto, para ir ao jantar da empresa, quando eu cheguei, foi o último caminhão a chegar, mas não tem problema, eu faço a minha obrigação, agora, agora vai de férias, então gostava alguma coisa, hoje é quinta-feira, um gajo podia ir carregar os blocos, mas se calhar também não há, a fábrica acho que já fechou, mas é o trabalho que há é este, então é este que a gente faz, não tem o que fazer, é chato, é chato, é chato, eu preferia já estar em casa, não é, eu poderia, eu preferia, já estar lá no estaleiro, para lavar o caminhão, deixar as coisas arranjadas, o meu caminhão precisa de ir para a oficina, para fazer umas merdas, mas isso não é prioridade, isso não é importante, levar o caminhão à oficina, para fazer, para arranjar umas coisas, não é importante, para algumas pessoas, então eu, o que é que se foda também, vou fazendo aquilo que mandam, e vou reportando, é essa a minha função, reportar, por exemplo, o caminhão está a perder água, já faz uns meses, e ninguém faz caralho nenhum, e eu aviso todas as semanas, eu vou metendo de água, um dia pode ser que eu me esqueça, e depois olha, o motor agarra, e depois olha, olha que se vê o que aconteceu, não é o que fazer, e por enquanto, eu não me esqueço, vou pondo água, no radiador, ainda mais com estes calores, tem que se meter água, é isso, já me disseram um dia, que acho um chato, quando eu falo demais, assim pela manhã, por isso ainda vou chatear, mais a cabeça de vocês, vamos lá embora, ver como é que é, o próximo cliente, então vamos lá fazer, esta descarga, seguir esta descarga, aí a gente vai a bilbao, carregar, ou seja, segunda-feira, a gente descarregou, carregou, terça-feira, a gente descarregou, carregou, quarta-feira, a gente descarregou, tudo contra o revólver, quinta-feira, que é hoje, vamos descargar, e carregar, e na sexta-feira, que vai ser amanhã, se Deus quiser, a gente outra vez, descarregar, e carregar, vá, pá, PQP, fazer nacional, é uma merda, quem quiser vir para os caminhões, venha, mas, aconselho muito a virem para os caminhões, mas, nacional, não, nacional, digo já, conselho de amigo, não, 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 ah, agora vocês podem dizer, mas o nacional também faz falta, o serviço tem que ser feito, correto, mas a malta se começar a impor, isso é igual em todo lado, é isso e fazer a merda de inglaterra, se o pessoal começar a se impor, e dizer, não tem condições, não faço, vocês vão ver se as coisas não mudam, mudam, claro que mudam, a gente tem uma, a gente tem uma profissão privilegiada, e ninguém dá valor, nós não damos valor, nossos colegas, eu dou, eu valorizo o meu serviço, eu valorizo a minha profissão, agora há aí colegas aí que mijam e cagam para a profissão, não se valorizam, e depois pronto, esta merda nunca vai para a frente, nunca melhora, a gente tem que se valorizar, digam aquilo que disserem, agora, agora digo já, eu vou ser arrogante agora, vou, eu vou ser arrogante, é a profissão, mais necessária do mundo, é a nossa, ah, o médico faz falta, se o médico fizer greve, vai prejudicar uma parte da sociedade, uma parte, não é toda a gente, os que estão com saúde, os que estão com coisa, se o médico tiver um mês parado, não vai fazer puta diferença, ainda vejo o meu médico há um ano, estão a ver o que eu estou a querer dizer, vai prejudicar uma parte da sociedade, vai-se a senhora, os médicos, os polícias, se eles fizerem greve durante um mês, durante um mês, vai prejudicar uma parte da sociedade, vai, vai, vai fazer falta, a uma parte da sociedade, o resto não está nem aí, agora, o caminista para durante um mês, toda a sociedade vai se lascar, vai prejudicar toda a sociedade, todos os meses, se os caministas pararem, então, está na hora da malta começar a abrir os olhos, e valorizarem-se um pouco, nesta profissão, serem competentes, serem qualificados, serem bons profissionais, mas, mano, se imporem um bocado, há este serviço, oh chefe, este serviço, desculpa, mas eu não quero fazer, porque, não tem condições, não tem necessidade de não estar a foder, para você ganhar, sabe Deus o quê, não, não tenho necessidade para isso, desculpa lá, mas não, e acabou-se, se a malta começar, a tomar essa frente, mas não é um ou dois a fazer isso, isso devia de ser aí, um movimento bem grande, eu recuso-me a fazer, há outro parvalhão que vai e faz, como é que as coisas vão melhorar, nunca vai, e digo, mano, isto está errado, e o outro parvalhão vem e diz, não me importa, ai, tu mano, estão a ver a ideia, aí a coisa nunca vai além de não, nunca vai além de não, e vai ser para ver os abusos, vai ser para ver a exploração, nunca vai além de não, a gente sabe isso, mas, em relação a estas empresas, assim como nacional, a fazer essas merdas, tudo mal organizado, e o gajo a foder-se a toda hora, mano, o pessoal devia de se impor, dizer, não, não, não quero, não quero, ah, isto assim está bem, ah, não, amigo, isto ainda não faço, ah, porquê, não faço, não quero, não tenho necessidade para estar a fazer isso, não acabou, não tenho necessidade, não tenho, como por exemplo, olha bem, tem alguma necessidade de estar a parar duas horas, duas horas, à espera de carga, para depois me darem uma carga, para praticamente, eu ter que estar a fazer 15 horas todos os dias, mano, não tenho necessidade, isso para mim é sacanagem, é uma falta de organização, ou principalmente estupidez, de quem está a fazer as coisas, eu sei que estão há umas pessoas novas no escritório, estão a aprender e tal, tudo bem, mas foda-se, para os outros aprenderem tem que me foder, como é que funciona isso, não está certo, não houver ideia, não está muito certo, mas, é o sistema, já falei demais outra vez, puta merda, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos descarregar a Santander, carregar a Bilbao, hoje, amanhã, descarregar em Palência, carregar, sabe Deus aonde, mas eu penso que é lá na zona, de Palência, e ir para casa de férias, falta pouco para as férias, vamos embora, quer dizer, na hora que vocês verem este vídeo, provavelmente, já acabou as minhas férias, mas, a sequência é esta assim, hoje, ainda falta, hoje é dia 8, de Agosto, vamos embora então, até já, ora bem meus amigos, acabamos de passar agora ao Rio das Tartas, olha o novoeiro do Carasa está aqui, e previso a mais de 50, e um gajo tem que ir aqui devagarinho, não se vê um cú, olha para isso, não se vê nada, muito denso, muito denso, quando o novoeiro, putz, estamos aqui na A8, vinhamos a subir com tudo, rapidinho, e está a 16 graus, 16 graus, está frio, aqui está frio, o gajo passa dois dias com o cão do Carasas, olha agora é previso a mais de 60, está bom, está bom, olha, vai acender as luzes vermelhas para mim, tem uma grande ideia, mas esta é merda, não se vê, desce, É sim, meus amigos, ainda pode dizer que estava em um caixa também. Eu nem entendo porque é que essas luzes vermelhas acendem, depois apagam, depois acendem, apagam, não compreendem-se. Olha que maravilha estar a acontecer assim, agora está a acender a luz vermelha outra vez, e não aumentei a velocidade que tu reaste. Estamos a 698 metros de altitude. Olha, de vez em quando acende a luz vermelha, não sei, não sei. Só liso aos pés explicar o que é que essa merda quer dizer, não faço ideia. Numas acende, outras na acende, vou acender outra vez, a 20 e 10. E eu não estou a 60, estou a 55. É que não se vê um pulo alto para esta merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ora bem, meus amigos, o cliente já está feito. Não gravei porque estava a falar com o pessoal no Discord. Estava a falar com o Miguel, ou o Luiz, o Luiz Miguel, acho que é isso. Estava a falar com quem cá teve mais? O Bruno. E esqueci-me se estava aí mais alguém ou não, acho que já não vou ou não. E é isso, estava a falar ali, estava na conversa e então não gravei aqui a chegar ao cliente. Não é na conversa, sabem como é que é? O gajo está ali traca-craca, traca-traca, traca-traca, blá blá blá. E esqueci-me de gravar. Mas bom, já estamos vazios, vamos embora então para Bilbao. Ó, lembra-se aqui, a gente já cargou aqui à direita. Aqui onde está esta fiorifico parada, a gente já entrou aqui à direita para carregar aqui. Descargar aliás. A gente já descargou aqui à direita. Não, foi muito mal não senhora? Os gajos até foram porreirinhos. Bom, o que tem marcha? Bilbao, vamos lá carregar em Bilbao, para Palência. Aqui em Bilbao são 91 km, vai dar a volta de Mori 20. Ai... Então, ao menos é o que o GPS fala. O tio Garmin, o tio Garmin. Olha este Volkswagen de carocha com umas jantes bonitas e um pneu bonito, ó. Bonito, sim senhora. E é isso. Vamos lá meter marcha então para Bilbao. Vamos ver como é que a coisa corre. E é isso. Não tem muito o que fazer não. A gente vai chegar para a volta de 1.50. Os gajos devem ir almoçar a essa hora. Paciência. Uma boa hora. Para carregar. Depois vamos ver. A gente já está com 5 horas de condução. Quando dá a chegar já vou estar com 6 horas de condução. Não sei. É capaz de dar para chegar a... Não sei se dá. Eu nem sei a distância dali até Palencia. Não faço ideia. Um gana está habituado a fazer estas rotas. Então... Um gajo... Eu pelo menos fico sem saber os timings de um lado para o outro. Porque um gana está habituado a andar por aqui a fazer estas merdas assim. Mas... É bom. É bom. É bom. É bom. Já falta mais dia e meio para a gente ir embora de férias. Uita. Castigo. Castigo. Já falta pouco. É. A gente já teve aqui nesta zona industrial. Vocês devem te lembrar que quem vê os vídeos todos sabe bem o que a gente já aqui teve. Oia. Uma motinha bonitinha. Isto deste bocado aqui desta cara aqui a fazer esta gincana é que não está aqui com nada, é que nem sequer tem segurança, não está aqui a fazer porra nenhuma, só empatar, malta de entrar e sair. Bom, o tempo como podem ver está meio estranho, está meio embaçado, mas está a 25ºC, não se enganem, não está frio para aqui não, 25ºC está meio abafado esta merda, mas, enfim, vamos embora então, passar aqui o Puente, passar, olha lá o Maserati caralho, é uma coisa bonita, viram o Maserati? Bom, bonito este Maserati novo, acho que é o Maserati, tem aquelas 3 pontinhas, tipo uma forquilha, o que é que é, olha lá, para que não tenha bonito aí a frente, é uma paisagem bonita, é uma paisagem bonita, não tenho o que fazer. Comida caseira, menu 3 euros, mas não é para caminhões, que é só isso, estão a ver aí, mas não é para caminhões isto, é só para carros hoje, o caminhão não tem nem onde parar aqui. Vamos lá agora despachado então, vamos embora o Bilbao, vou mandar chegar e já mostro para vocês, também é uma avenida bonita, é à beira do rio, lá em Bilbao, eu já mostro um bocadinho, é já. Ora bem meus amigos, consegui passar a ponta por cima do rio de Bilbao, vou mexer aqui a 500 metros, vou mexer aqui à direita, pira ali para baixo, e ele está tudo em obras, eu acho que eu já me vou lanchar através, puta merda, ele está cheio de obras ali embaixo, nossa senhora, olha que merda. Mano, este gajo da caravana está-me a dar um nojo, é sério meus amigos, olha o que ele faz, tem vindo assim já há mais cheio de quilómetros, o homem não sabe para onde é que quer ir, é ele e o amiguinho dele que vinha atrás, nossa senhora, não sabe para onde é que quer ir, cada cruzamento assim de junções, o gajo atrapalha-se todos, quase que param e tudo, nossa senhora, completamente perdidas as ideias. Bom, temos 6 quilómetros para fazer, para chegar aqui a este cliente, a gente já esteve aqui neste cliente algumas vezes, mas graças a Deus já faz muito tempo que a gente ainda veio para aqui, e agora claro, é encher chouriço para computar a semana, já não pode ir para casa cedo, deve fazer confusão, então temos que andar aqui a computar a semana, para fazer estes serviçinhos assim. Faz parte do serviço, ao menos vocês veem algo diferente, não é, não é só tal estrada, não é só estrada amarga como eu gosto de andar, não é, alguns de vocês gostam de ver eu no meio destas merdas, que eu sei que já me disseram, então olha, hoje é para fazer a vontade aí a muitos, andar aqui a conduzir esta semana só no meio destas porcarias, mas não se confundam, eu não estou chateado nem nada disto, não, estou de boa, não gosto, mas sempre faz, e faz o melhor que pode, e está tudo bem, mas não gosto, não gosto nada, vai andar aqui no meio destas porcarias do caralho, ainda mais agora aí à frente, há bocado o Bruno bem que me avisou que a estrada estava cruzada, estava cruzada não, estava em obras e que tinha um cotovelo apertado à direita, e eu disse-lhe, não estou a ver aonde, não me lembro de ver ali num cotovelo, mas agora já vi ali de cima da ponte, já vi onde é que é merda no cotovelo, é que aqui no final desta rua a gente tinha que virar à direita, mas agora parece que isso está fechado para depois, já está aí o sinal das horas, curiosamente que eu tinha que virar, está fechado, vou ter que ir fazer aqui um pequeno desvio, e depois vai ter o tal corte à direita apertado, o tal cotovelo, depois vai estar, não houver ideia, dá-nos a gente seguir em frente, mas está fechado agora, temos que fazer aqui a porra do desvio, vai dar o tal cotovelo de merda para a direita, como o Bruno tinha falado, mas é amigo Bruno, você tinha razão, eu é que não sabia que estava assim aqui, que a última vez cá passei não tinha aqui nada desta merda, e como podem ver eu tinha que ir para a direita, ou seja, é um cotovelo, um cotovelo desgraçado para a direita, tem que aproveitar bem tudo o pôr, senão não consigo virar à direita, não é, não é? Agora não tem ninguém, ah, visa, 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 visa. Por isso, agora tem que aproveitar bem aqui, enfim, vamos lá embora então. Agora tem uns sete quilómetros até chegar ao cliente, é fazer esta avenida toda aqui, renta água, aqui ao rio, cheio de lodo, sujo, coisa boa, mas olha como é que isto está aqui, não desencana, eu vejo estes gajos assim, não tenho vontade nenhuma de ir para os carros, para os porta-carros por causa disto, mano, olha onde é que os gajos têm de parar para descargar carros, mano, que trabalheira do caralho que esta gente tem, olha lá, olha lá vai, a trabalheira que estes motoristas têm, ainda mais as cabines é uma bosta, pequenininho, sem espaço nenhum, enfim, até o final da avenida, já vos mostro onde é que é, vocês já se vão lembrar, até já, está aqui meus amigos, isto era uma avenida larga, olha o que eles estão a fazer, um passeio no meio, e com armazéns aqui à direita, que a gente acabou de passar agora, e eles resolvem fazer um passeio no meio da estrada, se assim como está, já é uma merda para a gente entrar dentro dos armazéns, não é, quem tiver que ir, por exemplo, o caso deste aqui, um gajo tiver que meter um caminhão, que não é, mas, o caso deste portão aqui, por exemplo, se já é uma merda do jeito que está, agora imagina pôr em um jardim no meio, aí é para onde é que a caminhão, estes gajos quando fazem estas renovações, eu acho que isto é tudo coisas políticas, só para ganhar votos, porque utilidade não tem nenhuma, lá, lá, só estragam as coisas, esta merda de antes a gente ia em frente, olha, agora já não se pode ir em frente, olha o que eles fizeram aí, antigamente o caminho era em frente, agora já não se pode ir em frente, olha a obra que eles fizeram aí, já viram, já machucaram tudo, como é que eu vou chegar ao cliente agora? Caminheiro em frente, vejam lá, e aqui não tinha nada disto aqui à direita, que eu tinha passado aqui na altura, que eu já dormi aqui nesta avenida aqui à esquerda, onde a gente vai para lá agora, eu já dormi aí, olha que merda do caralho, está aqui agora armada, para vir aqui este cliente, para que poderia ir lá, olha só a trabalheira que um gajo tem, alteraram aquela avenida, um gajo pedia passar ali de boa, agora já não pode passar, acabou que a porra da avenida, agora é só para andar a pé e a passear, mas valia terem feito uma passadeira por cima do rio, e a estrada continuava, porque tem fábricas aqui à frente, além de ter a fábrica para onde eu vou, tem aqui outras, que usa muitos caminhões, e os gajos cortam a estrada assim, umas politicagens do caralho, essas que esta gente faz, umas políticas de merda, e já dormi aqui nesta avenida, eu tenho que virar à esquerda, ali de onde veio aquele caminhão, para ver se tem acesso lá para a fábrica que eu quero, porque se não tiver, é foda-me, o que é da merda que esta gente faz, vou te contar uma coisa porra, é que o meu cliente é basicamente por trás desta fábrica, aqui à direita, o caminho aqui até agora eu até conheço, que eu já passei aqui, já acabou o meu horário, e se o cliente vim dormir aqui nesta avenida, mas agora lá à frente, será que ainda tem acesso, estão a ver aqui o que estou a dizer, o pessoal dos carros, dos porta-carros, mano, olha lá, que trabalho de bosta, tem que parar em qualquer lado, para descarregar, mas, eu cheguei a ver como é que este rapaz, vai fazer para sair daqui, vai subir, não vai ser fácil para sair daqui, estão a ver, a avenida era aqui à esquerda, está fechada agora, não é, é para as pessoas andarem a passear, realmente é o que eles estavam a precisar mesmo, é isso, apalhaçada da merda, apalhaçada, bom, já estamos aqui a chegar ao cliente, a última vez que eu cá estive, estava tudo em obras, aí à frente, na rotunda, a última vez que eu cá estive, estava tudo em obras, aí à frente, na rotunda, olha bem, o cliente é aqui à minha direita, aqui atrás, onde estão aqui estas caravanas, aqui neste mato, é ali à direita, espero que a entrada seja a mesma que era antigamente, porque senão, não deu, olha lá, isto não estava aqui, este jardim, estas árvores, não estava nada disto aqui, esta rotunda feia do caraço, também não estava cá, foram nós que andaram aqui a fazer esta merda, enfim, já estamos aqui a chegar ao cliente, não estou a ver caminhão nenhum, até uma caminheta lá dentro, mas cá fora não está cá ninguém, ainda bem, olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha, a gente tem que entrar a traseira, aqui nestes portões à esquerda, tem que centrar, mano, tem aqui poucos carros parados, normalmente estava sempre cheio de carros aqui, muito bem, tem poucos carros, a gente vai ter que estacionar aqui assim, para liberar a entrada dos outros, e ir lá bater à porta dos gajos, pronto, agora quando andar para trás, já começa a inclinar, vamos lá embora então, agora vai meus amigos, já estamos carregados, são 10 para as duas da tarde, vamos lá embora, carro completo, já esperaram que foram rapidinho descarregados, sim senhora, vamos lá então para Palência, e isto é uma obra, vamos descarregando uma obra, vidro para a obra, janelas, e as coisas assim, temos 263 km até lá, vai dar a volta de 3 horas e meia, mas a gente já está com 6 e meia, por isso já não dá para lá chegar, não tem problema, vamos lá chegar perto, e ficamos alguns por lá dormidos, e amanhã à primeira hora, a gente apressa lá na obra para descarregar, pois então, não tenho o que fazer, vamos lá meter marcha, o caminho de volta aqui à beira rio, gostava de saber o que é que estes gajos estão a pescar aqui, que tipo de peixe é que eles apanham aqui, tainha, será que é tainha que eles apanham aqui, olha agora não apanhou nada, o gajo tirou o, põe-se-o para fora, não tem rio nada, não tem rio nenhum balde com água, normalmente quando a volta vai à pesca, mete um balde com água do mar, não é? que é para pôr lá os peixes, para eles ficarem vivos mais tempo, aquele não tinha nada, deixa ver este, se tem ali algum balde, este é um lugar sozinho, só para ele, olha lá, também não tem balde nenhum, merda, por que é que eles estão à pesca? meio estranho, não há até já, ora bem meus amigos, gravar rapidamente, que o sol está a bater aí à frente, o telefone aquece, vai se desligar sozinho, a gente já estamos aqui a chegar ao pé de Palência, vamos parar aqui neste parquezinho aqui, na Cisla 61, já estive aqui algumas vezes, nunca tive problemas, tranquilinho, e é aqui que a gente vai ficar hoje, na paz do Senhor, se Deus quiser, tem que ver, é para cá de aí que está agora a sombra, é para não ficar, é, está lá para cá, dá para cá, tem que, é, tem que vir ao contrário, tem que pôr ali ao lado aqui, aos iguais, e é isso, vamos parar aqui, o sol está, está diferente para nós, então tem que estacionar de maneira que o sol fique, ao contrário, para não estar lá com o sol na cabine, assim de rajada, estão a ver a ideia, é, está lá uns quantos portugueses estão à sombra, meter na cabine à sombra, olha lá os gaios, não vêem, já sentem todos os anos, meter na cabine à sombra, é, mas lá na frente não dá para eu parar, não, vou parar aqui, a cada buraco, e eu tenho vidro, a ver se o vidro não se pare daqui com estes buracões, ou caralho, vou parar aqui, vai ficar com o sol à direita, mas olha, só isso, vou parar aqui, vem na pontinha, e é isso, meus amigos, então olha, aqui eu me despeço, até amanhã, fiquem com Deus, muito obrigado por acompanhar, obrigado para o like, obrigado para a coisa toda, e é isso, então olha, isto é a vida de um caminista, meu nome é Dardo Bo, até amanhã, fiquem com Deus, fui.